Estabelecimentos Mariano, um mundo de sabores à sua espera. Temos os preços mais competitivos do mercado. Estamos em Paris, Orléans, Lyon e Bordeaux. Trazemos os sabores portugueses à sua mesa. Estabelecimentos Mariano, de que está à espera? Alveirão é uma sociedade agrícola do Val Godinho, na zona de Torres Novas. A adega existe há três anos e são também três os vinhos que produz. Temos várias marcas. Temos o Máximo Extinto e o Máximo Extinto, que são o Topo de Gama. A seguir temos Coleta Selecionada, em anos que se presta para isso, e em Costa de Val Godinho, que é o vinho de base. Os 20 hectares de vinha localizados perto da adega enquadram-se na típica paisagem do norte ribatejano. Para dar origem aos tintos, a adega usa as castas de trincadeira preta, toriga nacional, franca e tinta ruris. No branco são três castas. A base é Fernão Pires, Malvazio e Erinto. Três castas para este produto branco, que temos obtido excelentes resultados. A adega usa equipamentos de ponta, mas mantém também um caráter tradicional. Todas as uvas são biológicas e vindimadas à mão. A filosofia é que estamos presentes em tudo quanto é a gente que sabe apreciar vinhos. Dada a quantidade, nós pretendemos obter produtos de alta qualidade e temos obtido. A prova é que no concurso nacional de vinhos tivemos pontuação para uma medalha de prata. Para a medalha de prata. E estamos no 20A com sucesso. Já tivemos também na revista dos vinhos a menção boa compra. Portanto, temos a apontar sempre para a qualidade, visto que os nossos torrentes são imensamente calcados, que dá uma particularidade ao nosso vinho. E já sabíamos que íamos obter resultados. Portanto, estamos apostados na qualidade. E se já está com sede, saiba que esteja em Portugal, França ou até noutros países do mundo, pode encontrar facilmente vinho do Alveirão perto de si. São vendidos nas lojas gourmets, em alguns armazéns para exportação. Já estamos a vender neste momento, evidentemente, em França, em Angola. Estamos também presentes nos Açores. A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtendo-se assim um grelhado saudável, isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável.